A Força de Segurança, em parceria com diversos órgãos do governo do Amazonas, realizaram uma coletiva de imprensa para detalhar as prisões que foram feitas nas últimas 72 horas relacionadas a crimes ambientais no Amazonas. Ontem nós tivemos uma prisão importantíssima com relação a desmatamentos, inclusive com a detenção de seis indivíduos e mais quatro serras elétricas e diversas madeiras já tinham sido extraídas. Então foi uma ação muito importante. São ações que nós utilizamos também, além da parceria com o IPAM, utilizamos os links de monitoramento através da nossa sala de controle ambiental. O secretário de Segurança Pública do Amazonas pediu que o governo federal ajude o nosso Estado no combate a essas queimadas. da visão que nós temos enquanto Amazônias de não sermos olhados com a mesma atenção. Uma simples queimada que se deu no interior de São Paulo, e aqui nós estamos dizendo que não mereciam atenção, mas de imediato todos os esforços nacionais foram enviados a São Paulo. E aqui na Amazônia nós nos sentimos desprotegidos. Essa é uma fala conjunta de todos os secretários de Segurança Pública da região norte, e nós assinamos conjuntamente, mediante, obviamente, orientação dos nossos governadores. Essa é uma fala que o governador Wilson Lehmann vem fazendo muito forte em Brasília, pedindo para que Brasília nos olhe com a mesma atenção que olha para os outros brasileiros do sul e sudeste. Essas ações ainda resultaram na apreensão de diversos equipamentos que eram usados para o transporte de madeira ilegal das regiões metropolitanas de Manaus. E para essas e outras informações, acompanhe nossas redes sociais. Eu sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.